Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como fazer login com a rede social. E nesse vídeo vamos fazer do Facebook, tá? No próximo vídeo eu trago para vocês o do como fazer login com o Google. Primeira coisa que a gente tem que fazer para iniciar esse tutorial é o seguinte. Você vai acessar a página developers.facebook, bota assim no Google que vai sair. Esse aqui ó, developers.facebook.com, você vai acessar essa página aí, você vai fazer o seu cadastro, tá? Você vai acessar o Facebook com a sua senha aí, vai fazer o seu cadastro e vai abrir aqui ó, ou aqui o meu porque já tem alguns aplicativos, não sei se você não tiver, vai aparecer algo assim como começar, algo que acredito que seja isso. Então você clica aí em começar, eu vou aqui em meus aplicativos, tá? Aqui estão os aplicativos criados já, aqui a maioria de testes, tá? Então você vai vir aqui ó, criar aplicativo, no canto direito aqui, criar aplicativo, você vai vir aqui em consumidor, ele conecta permissões e produtos para consumidores com logística, login do Facebook e exibição básica do Instagram, tá? Então vamos criar esse aqui, é o que a gente quer, continuar, vai colocar um, dá o nome aí do seu aplicativo, vou botar aqui teste, criar aplicativo, você vai colocar a sua senha aí e enviar. Beleza, acessando aqui a página do dashboard do Facebook, você aqui agora já está dentro de um aplicativo, você criou um aplicativo aqui, tá? Então aqui tem várias, as várias APIs que você pode utilizar, tá? Então, você depois, se você quiser, você pode dar uma pesquisada aí, dar uma olhada mais sobre os outros. O que a gente vai fazer hoje é esse aqui ó, o login do Facebook. Você já vem aqui em configurar. Configurar, você vai escolher web, né? A gente vai, a gente desenvolve a aplicação web. Aqui, você vai colocar o URL do seu site, tá? Eu vou colocar aqui ó, a gente está com essa, essa é a URL do nosso site, a gente vai copiar aqui, vou copiar esse aqui assim, e vou colocar aqui. Beleza, vou salvar aqui, web, a URL do site. Estranho que ele não está salvando, cara. Bota continuar, continuar. A gente vai vir aqui em avançar, avançar. Beleza, agora você vai vir aqui em configurações. E aqui está a parte de autenticação, tá? Seguinte, a gente vai precisar colocar as URIs aqui, as URIs aqui, tá? Dentro desse campo. Como é que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá para o Bubble, tá? Vamos aqui para o Bubble. Aqui dentro do Bubble, você vai fazer o seguinte. Você vai vir em plugins e procurar por esse plugin aqui ó. Facebook, tá? Ele é do Bubble mesmo, tá? Tem vários aí, mas ele é o do Bubble, tá? Você procura ele, foi o Bubble mesmo que desenvolveu. Então, aqui vai estar a chave API Key e aqui vai estar a AppSecret, tá? Onde é que a gente vai conseguir isso? A gente vai vir aqui ó, no nosso aplicativo. Vem em painel. Aqui, tá o ID do aplicativo, tá? Você vai copiar aí. Copiar, colar aqui. AppID. E agora, a chave secreta. A chave secreta a gente pega aqui ó, em básico. Configurações, básico. Aqui, a chave secreta está aqui. Você coloca e mostra aí. Copia ela. E vamos colocar ela aqui. Copiou, colou. Beleza. Agora, veja que aqui abaixo tem duas caixinhas aqui, tá? Então, é o seguinte. Você marca esse aqui ó. Usa o Sketch NEC Redirect URL. E você vai pegar essa URL aqui ó. Copia ela aí, todinha, tá? E não esquece de marcar essa caixinha aqui, tá? Você faz o que ó. Cria aqui um... Abre o bloco de notas aí. E digita. Igualzinho aí esse endereço. Porque a gente não consegue copiar daqui diretamente, tá? Você copia ele aí. Igualzinho, tá? Copiou. E aí você vai vir. Novamente aqui. Login do Facebook. Configurações. E agora você vai colar aqui ó. Na URI de redirecionamento, tá? Cola aqui. Aperta um ENTA aí. E salva as alterações. Beleza. Salvou aqui as alterações. Agora acredito que a gente já pode fazer o login lá, tá? Vamos atualizar a página. Seguinte. Eu coloquei aqui ó. Pra gente verificar se tá funcionando. Eu coloquei aqui ó. Uma imagem, tá? Eu vou apagar isso aqui. Pra gente puxar. Eu puxei uma imagem aqui. E tô puxando um dado dinâmico. Inserir dado dinâmico. E agora eu vou pegar aqui ó. Usuário atual. Aí você pode rolar lá pra baixo. Aí vai achar aqui ó. Facebook. Facebook. Aí ele dá esses dados aqui. Todos esses aqui que você pode colocar. Então eu vou puxar aqui. Cadê? A foto. Aqui. Profile picture. Tá? Essa é a foto. Aqui. Eu tô fazendo a mesma coisa com o texto. Tô puxando o primeiro nome. E aqui. Eu tô puxando o e-mail. Tá? Então vamos atualizar mais uma vez aqui. E ver se já está funcionando. Bem. Ao clicar aqui. Você vai ser redirecionado pra o Facebook. Onde você vai fazer a aprovação. Do. Aqui ó. Teste 1 está solicitando o acesso. Pronto. A gente vai continuar. Teste 1. É esse aplicativo aqui. Tá vendo que a gente criou. A gente pode mudar essa foto aqui também ó. Você pode alterar ela. Colocar uma logo sua aí. A logo da sua aplicativa. Só você vir aqui em painel. Você vai ver detalhes. Não quer usabilidade. Aqui não. Pera. Aqui em básico. Básico. Aqui ó. Ícone do aplicativo. Tá? Você coloca um ícone aqui. Que vai aparecer. Aqui. Tá? Então aqui colocando continuar como Gutenberg. Ele vai me retornar para o meu aplicativo. Já fazendo o login. E criando o meu usuário. Bem. Eu estou acessando aqui da versão live. Tá? Para a gente ver o que pode estar acontecendo aqui. Vamos lá. Login com o Facebook. Ele vai redirecionar para o Facebook. Tá? Como já está conectado. Ele conectou aqui ó. O meu Facebook já está conectado a essa conta aqui. Ele já trouxe aqui ó. O meu nome. E o meu e-mail. Tá? Então está funcionando. Belezinha já. Deu algum problema ali na versão teste. Eu não sei. Eu já sei exatamente o que foi que aconteceu. Mas ele não estava puxando. Mas aqui na versão live. Aqui já está na live. Tá vendo? Ele está funcionando. Belezinha. Fiz o login com o Facebook. Tá aqui o meu nome. E o meu e-mail. Como é que você vai fazer esse login? Eu coloquei aqui o botão. Tá? Esse botão aqui. Você clica duas vezes nele. Inicia o workflow. E aqui ó. Tem uma ação chamada. Assim que você coloca aqui. Tem uma ação. Você vai vir aqui. Account. Tá? Sign up. Login com a rede social. Tá? E aqui você vai escolher o Facebook. Só isso. Tá? Vou dar uma verificada aqui. Se ele criou o meu usuário. Tá? Porque nessas novas versões agora. Depois que mudou o plano. Ele não estava criando na versão teste. Vou ver na versão live. Pronto. Ele criou o usuário aqui. Ele criou o meu usuário aqui. E já trouxe aqui o meu e-mail. Então é isso galera. Mais uma vez. Muito obrigado. Espero que tenha te ajudado aí. De alguma forma. Aconteceu esse errinho aqui com a foto. Eu vou verificar o que foi. Depois falo com vocês aí. Mas. Tá funcionando o login. Tá? Login e logout. Ele tá criando o usuário aqui no banco de dados. Então. Próximo vídeo eu trago. Pra gente fazer o login com o Facebook. Tá? Mais uma vez. Muito obrigado. Não esquece. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Se esse vídeo te ajudou. Tá? E em breve tem novidades aí. Do curso. E da comunidade. Tá? Grande abraço. E até mais.